Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez, e hoje nós vamos trabalhar com o material adaptado do PET, volume 1, primeiro ano, para suas turmas do EJA. Tudo bem? Vale ressaltar que o tema principal dessa nossa teleaula são as crônicas. Então, a gente vai trabalhar com uma crônica que eu não coloquei aí no material de vocês, certo? Eu coloquei apenas um resumo teórico e a questão. Por quê? É importante que a gente, o meu intuito é trabalhar com a crônica aqui na teleaula para facilitar na resolução de vocês, para ilustrar melhor a crônica. Então, mesmo assim, o que eu sempre falo, é importante você estar com o material em mãos de alguma forma, seja acompanhando a teleaula pelo seu smartphone ou seja pelo material impresso, né? Você tem que estar com esse material em mãos para melhor acompanhar a teleaula, tá bom? E vale ressaltar que eu vou colocar um material extra que diz respeito à resolução da atividade, mas que vai estar somente aqui na teleaula. Então, se você não assistir essa teleaula, você não consegue resolver essa atividade, tá bom? Aí no material de vocês, vocês têm o resumo teórico e vocês têm a questão, mas vocês têm a crônica para ser trabalhada. A crônica só vai estar aqui na teleaula, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula. Então, o tema da teleaula é o seguinte, elementos do texto narrativo crônica. Mais uma semana começa a estudante e nela você vai analisar e identificar os elementos do texto narrativo e do gênero textual crônica. Recapitulando, o texto narrativo é aquele que tem o objetivo de contar, narrar algo. Existem cinco elementos essenciais que devem fazer dos textos narrativos. São eles. O enredo é a história em si, são as ações que serão feitas pelas personagens ao longo da história. É a sucessão de acontecimentos de uma narração. Então, pessoal, a gente está percebendo que o material fala por ele mesmo, né? A gente vai só reforçar e fazer alguns comentários, mas o texto aí, o texto teórico, ele está bem claro do que que seriam essas partes aí do do texto da crônica, tá bom? Então, continuando. Personagens. São aqueles que fazem parte da história. Podem ser humanos, animais, objetos, etc. Tempo. É a marcação temporal da história. Passado, presente e futuro. Espaço. São os lugares, cenários em que a história acontece. Narrador. É quem conta a história. Além disso, precisamos nos atentar nas características de um gênero narrativo importante, a crônica. Esse gênero é normalmente escrito em textos curtos e de fácil compreensão. Possui linguagem despojada e simples, narrando situações do cotidiano. Usa poucos personagens, às vezes nenhum. E pode ter um humor crítico, irônico e sarcástico. É importante falar ainda que a crônica tem um caráter crítico sobre comportamentos e situações. Então, aí a gente vai ter um resumo teórico do que que seria essa crônica, tá bom? Então, vamos lá. O que é crônica? A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Então, pessoal, vocês sabem diferenciar o que é prosa e o que é verso, né? Então, prosa basicamente são os parágrafos que a gente compreenderia melhor. Prosa são os parágrafos. O texto é distribuído em parágrafos, tá ok? E o inverso, a gente vai ter as estropes e os versos, né? São, vamos falar assim, períodos mais curtos, né? Tem rima, tudo. Então, eu nem vou entrar em maiores detalhes, porque eu acredito que vocês já sabem diferenciar prosa de verso, tá bom? Então, continuando. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, né? Então, não é muito elaborado a história, né? Ela tem vida curta, ela tem princípio, meio e fim, mas é bem rápido. Então, é um texto mais curto, a crônica, né? Que é o que a gente tá estudando. Do latim, a palavra crônica vem de crônica. Refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico. E do grego, crônus, significa tempo. Então, ó, tá relacionado com o tempo. Quando a gente fala, existe diferença entre tempo psicológico e tempo cronológico. O tempo psicológico, ele... A sensação da passagem de tempo, ela é um pouco confusa, né? A princípio. Então, a passagem de tempo psicológico é diferente do cronológico. O cronológico, ele, vamos falar assim, é o tempo do relógio, né? Então, ele é mais preciso. A gente sabe o que é presente, passado e futuro. Então, o tempo passa de forma mais lógica, vamos falar assim, né? Que é diferente do tempo psicológico, ok? Então, o que a gente tá vendo aí? Que a palavra crônica tem relação com a palavra tempo, né? Então, é importante a gente estudar a etimologia da palavra. A origem dela, né? Então, a palavra crônica tá relacionada com crônus, né? Cronus era o deus grego lá, o titã, né? Então, que tá relacionada exatamente com o tempo, tudo bem? Então, continuando. As características das crônicas. Narrativa curta, que a gente já viu. Uso de uma linguagem simples e coloquial. Ou seja, ele tenta reproduzir como que seria a linguagem oral no texto escrito, tudo bem? Então, é o que a gente chama, de certa forma, de liberdade poética, né? O autor, o escritor, ele tem essa liberdade. Ah, professor, se eu quiser usar uma linguagem simples e coloquial na minha redação, eu posso? Não, você não pode. Na verdade, não é que você não pode, você não deve. É bom evitar. Ah, mas por que o escritor da crônica pode? Porque é uma característica do texto da crônica, tudo bem? Quando você vai escrever um texto, uma dissertação argumentativa na redação, é bom você evitar a linguagem simples e coloquial. Não é característica do narrativo, né? Argumentativo. O texto dissertativo, argumentativo. Não é característica uma linguagem simples e coloquial. Mas da crônica, que é outro gênero textual que a gente está estudando, é característica do texto, tá bom? Então, tudo isso diz respeito à adequação, à modulação da linguagem em relação ao texto que você está trabalhando. Tá ok? Então, continuando. Então, às vezes a história não tem nem personagem, tá certo? Quando ele fala se houver, o texto que a gente vai estudar, vocês vão ver que tem uma personagem, tá bom? Então, continuando. Espaço reduzido. Então, como é uma narrativa curta, o espaço também vai ser reduzido, né? Não tem uma grandiosidade, né? Então, como se fosse um épico. Um épico tem grandiosidade, né? Os Lusíadas se passam... Então, a narrativa é grandiosa, né? Que está, de certa forma, louvando o herói português nos Lusíadas, né? Aqui não. Aqui a gente tem uma história curta que não está... Que está falando do cotidiano, tá certo? Então, essa que é a diferença desse tipo de texto, tá bom? Então, temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Como eu disse, ele não tem uma grandiosidade que tem, por exemplo, um texto épico, né? Mas ele fala de situações cotidianas, coisa que a gente viveria no nosso dia a dia, né? Ele é mais próximo do leitor, de certa forma, né? Então, continuando. Tipos de crônicas Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Além delas, temos... Crônicas jornalísticas Mais comum das crônicas da atualidade São as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas Produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Então, normalmente, você vai encontrar, como o próprio nome diz, em mídias relacionadas ao jornalismo, né? Mais comum você ver, por exemplo, em jornais. E como ele fala lá, ela utiliza de temas da atualidade para fazer reflexões, né? Um acontecimento, por exemplo, pode... É possível que já escreveram muitas crônicas, a gente já tem um ano de pandemia, é possível que já escreveram muitas crônicas a respeito desse acontecimento. Então, fazendo algum tipo de reflexão sobre o que está acontecendo agora na pandemia, no mundo, né? Então, a crônica, a jornalística, ela pega um fato, alguma coisa da atualidade e faz uma reflexão em cima dele, né? Então, essa é a primeiro tipo de crônica. O segundo é a crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza a ironia e o do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura e economia, né? Ela é... Tipo, tem um relacionamento entre as três, né? É claro que o autor da crônica jornalística pode usar dessa ironia exatamente para forçar o leitor a refletir sobre aquilo que ele quer, né? Então, ele pode usar do tom humorístico e a ironia é muito usada para esse tom num texto jornalístico. Então, o que a gente pode perceber? Que essas três divisões, elas não são puras, né? Não existe uma crônica simplesmente jornalística, uma crônica simplesmente histórica e uma crônica simplesmente humorística. Elas se interrelacionam, tudo bem? Então, as características das três podem estar contidas em uma única crônica, tá bom? Então, continuando. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Na verdade, eu acredito que isso é o mais comum, uma crônica jornalística humorística, né? Ele vai usar, por exemplo, o tema da política. É muito comum você ver ironias, né? Respeito do salário, do político, de várias coisas, né? Respeito de corrupção, ele vai usar da ironia, né? Para falar desses fatos da corrupção da política e usar um tom humorístico, né? Então, o tema atual, que é usado, que a gente pode falar que seria o jornalismo, seria o tema da política, né? A ironia traz o tom humorístico. Então, o que eu estou falando aí para vocês? Que uma crônica, ela não é simplesmente ou jornalística, ou humorística, ou de história, né? Histórica. Você pode conter, você pode perceber que há características dos três tipos em uma crônica só. Isso pode acontecer, tá bom? Então, continuando. Aí de onde que eu retirei esse texto, lembrando que é uma adaptação do PET original, tá bom? E esse texto aí, esse resumo teórico, eu trouxe para enriquecer um pouquinho mais a informação de vocês a respeito desse gênero textual, que é a crônica, tá bom? Então, continuando. Agora nós vamos para a atividade. Lembrando que você pode usar a estratégia de estudo, por exemplo. Essa crônica que nós vamos ler não está no seu material, tá ok? Eu fiz isso de propósito, até para uma maneira de você acompanhar a teleaula, né? A atividade do PET gira em torno dessa crônica que nós vamos estudar. Mas ela não está aí no material de vocês. Como que você faz, então? Você pode pesquisar ela na internet ou simplesmente printar a tela aqui, dar pause no vídeo, copia, faz o que você achar melhor, tá bom? Mas lembre-se, essa crônica que nós vamos estudar agora é importantíssima na resolução da atividade do PET. Inclusive, alguns alunos já me procuraram e perguntaram cadê a crônica no material. Eu falei que a crônica vai aparecer agora, né? Ela não está aí no material de vocês. Então, se você quiser printar a tela, de alguma maneira, se você quiser efetuar o registro dessa crônica no seu caderno ou como arquivo de imagem para depois você facilitar a sua resolução, você pode fazer, esteja à vontade, tá bom? Então, continuando aí, vamos lá para a crônica. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. A metamorfose. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha quatro, que eram grandes e pesadas, de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi que horror, preciso acabar com essas baratas. Pensar para a ex-barata era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora, precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto e, nele, roupa debaixo de um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Para uma ex-barata, para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. adotou um nome, Valdirene. Mais tarde, descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação? Referências? Conseguiu a muito custo o emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso às sujeiras mais respeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar de antenas. Mas os seres humanos, não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa, banho. Valdirene casou-se e teve filhos. Lutou muito, coitada. Filhos no Instituto Nacional de Previdência Social. Pouco leite. O marido desempregado. Finalmente acertou na loteria. Quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença. Mas Valdirene mudou. Empregou dinheiro. Mudou de bairro. Comprou casa. Passou a vestir bem. A comer bem. A cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe. Contratou babás e entrou na pontifícia Universidade Católica. Valdirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi, meu Deus, a casa foi detetizada há dois dias. Seu último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. Morreu cinco minutos depois, mas foram os cinco minutos mais felizes de sua vida. Kafka não significa nada para as baratas. Kafka é um filósofo, tá, pessoal? Então, vocês percebem o seguinte. A gente tem aí uma metamorfose, né? Como o próprio título do texto fala. É um texto fantástico, né? Fantástico quase no tom de uma fábula, né? Uma barata que se torna uma mulher, né? Então, aí vocês estão vendo a mistura de um outro gênero textual, né? A gente fala da fábula, né? Presente numa crônica, ok? Mas a gente está percebendo que o tom da crônica é humorístico, né? A ideia é entreter, tá ok? Mesmo assim, ela retrata um ambiente doméstico cotidiano, né? As dificuldades da vida, né? Do casamento, dos filhos, pouco dinheiro, depois ela ganha na loteria, né? Então, é tudo que é descrito nessa crônica, apesar dela ter essa característica fantástica, tudo gira em torno, é um texto curto, a gente tem menção de outros personagens, mas o personagem principal é a barata que se tornou mulher, né? A própria palavra metamorfose tem a ver com isso, né? Significa uma forma de transformação, né? E isso é fantástico, né? É o que no cotidiano não tem nada parecido, né? Então, isso é fantástico, isso é característico da fábula, né? Da princesa que beija o sapo, o sapo vira príncipe, né? Então, existe essa inter-relação dos gêneros textuais. Os gêneros, eles podem se comunicar, podem utilizar de características, né? De um gênero textual em outro gênero textual, né? No caso, estamos estudando crônica, mas existem características de fábula presente, né? E o tom dessa crônica é o tom humorístico, né? Então, ela existe para entretenimento, ok? Mas não deixa de fazer uma reflexão, né? Ele fala lá, ó, que a barata não precisa de dinheiro, né? Quatro milhões na vida de uma barata não faz diferença, tá ok? Então, outra coisa, o instinto humano, né? As dificuldades humanas não existem na vida de uma barata. Então, é esse tipo de reflexão que está sendo feito. Ele fala lá até do filósofo, o cáfrica não significa nada para as baratas, né? Barata não importa com filosofia, né? A barata, ela age por instinto. O ser humano que tem todas as dificuldades da vida cotidiana. A barata, ela, a principal preocupação dela é sobreviver, né? Então, ela usa o instinto dela para sobreviver, né? Então, é esse tipo de reflexão que a gente percebe nesse texto, tá ok? Relembrando, esse texto não está no material de vocês, mas ele é importantíssimo para a resolução da atividade proposta que está no material de vocês, tá bom? Por isso que é importante você acompanhar essa teleaula e fazer, usar daqueles subterfúgios que eu falei para você. Você pode printar a tela, copiar o texto, né? Volta o vídeo para o início do texto, copia o texto, printa a tela, faça o que você achar melhor, tá bom? Então, continuando aí, vamos lá para a atividade. Então, esse texto aí é do Luiz Fernando Veríssimo, A Metamorfose, né? Mais comédias para ler na escola. Normalmente, pessoal, esses autores, eles, por exemplo, eles publicam crônicas em jornais, por exemplo, e depois de uma certa, um conjunto de crônicas publicadas, eles reúnem elas e publicam em um livro, né? Então, o Luiz Fernando Veríssimo faz bastante isso. Ele publica as crônicas dele em um único livro, tá certo? Então, isso aí também é uma característica da crônica, tá ok? Do texto da crônica. Então, continuando aí, pessoal. Questão número um, mas a única, né? Que está aí no material de vocês. Cite as características do gênero crônica presente no texto. Então, o que a gente pode perceber? É possível constatar que o texto A Metamorfose, de Luiz Fernando Veríssimo, trata-se de uma crônica humorista por apelar para o humor como forma de entretenimento. A gente percebe isso no texto, né? Ainda podemos ressaltar que a crônica em questão dialoga com outro gênero literário que é a fábula, pois percebemos uma característica fantástica que é a transformação de uma barata em um ser humano, né? Isso aí não é característica da vida real, né? É uma coisa fantástica, né? É uma coisa fictícia, vamos falar assim, né? E é bem característica da fábula, né? Do texto da fábula. Lembrando, pessoal, que originalmente aquelas histórias lá, Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, não era... Lá na Idade Média, quando elas foram construídas, não era uma historinha para criança, não. A fábula tinha um quê? De terror, né? Ela tinha essa coisa de terror no início da fábula, né? Imagina uma mulher se transformando numa barata, uma barata se transformando numa mulher, né? Isso tinha um quê? Esse fantástico, vamos falar assim, era o que os pais faziam para passar medo nas crianças, por exemplo, para ir dormir na hora certa, esse tipo de coisa. Depois que ela ganhou esse tom fantástico mais infantil, mas originalmente as fábulas eram histórias de terror, né? Depois que elas ganharam essa característica infantil. Então, o que eu falei, os gêneros textuais, não existe um gênero puro, um tipo de texto que só tem aquela característica, por exemplo, a crônica humorística. O que eu estou mostrando para vocês é que os gêneros textuais, eles se comunicam entre si. Um texto, ele pode ter características principais, no caso da crônica que a gente leu, mas ele tem outras características, né? Isso aí é uma estratégia usada pelo leitor para chamar a atenção do leitor, não, pelo autor para chamar a atenção do leitor de alguma forma, tá bom? Então, é uma estratégia misturar os gêneros textuais, ok? No entanto, é evidenciado o gênero crônica pelo fato de percebermos tratar-se de uma narrativa curta, a uso de linguagem coloquial que remete à oralidade. Aí eu pus um exemplo aí. Que horror! Precisa acabar com essas baratas. Isso aí é uma transcrição da primeira fala da barata depois que ela virou mulher, né? Então, existe esse tom da oralidade nessa fala, que é bem característico de uma linguagem coloquial que está presente no texto da crônica, tudo bem? Presença de poucos personagens, só tem uma barata que se torna mulher, depois a mulher se torna barata de novo, né? Ela constitui família, filhos, mas não é nem citado os filhos, o marido, é só fala da mulher, né? O espaço é reduzido ou pouco referenciado, resume-se a um ambiente doméstico, né? Ela começa lá, ela vira faxineira, ela fala dos cotidianos do casamento dela, ela fala o que acontece depois que ela ganha na loteria, mas é um, vamos falar assim, é um ambiente fechado, nem existe uma caracterização mais, tipo, uma melhor caracterização do espaço que a personagem está inserida, não existe essa descrição mais correta do ambiente, simplesmente a gente pode perceber que é uma dona de casa, né? É uma mulher que começou como faxineira, depois ela se casou, teve a casa dela, passou pelas dificuldades da rotina doméstica e depois ela ganhou dinheiro, então, isso é, isso que é uma característica que a gente vai perceber realmente na crônica, né? Então, o espaço reduzido e a retratação do cotidiano, né? A gente vai ver lá, depois do parêntese, resume-se o ambiente doméstico e a tematização retrata acontecimentos tipicamente cotidianos, dificuldade de dinheiro que as pessoas passam, esse tipo de coisa, né? Então, pessoal, isso aí é um modelo de resposta para vocês, tá bom? Sua resposta não precisa ser igual a minha, você pode adaptar baseado nessas características que eu trouxe aí para você, tá bom? Então, pessoal, esse é o fim da nossa teleaula, tá ok? Eu espero que tenha sido proveitosa essa teleaula e vocês tenham conseguido tirar suas dúvidas, lembrando que é importantíssimo você assistir essa teleaula porque a crônica não está no seu material, isso é proposital, até uma maneira que eu, um subterfúgio que eu utilizei para você assistir essa teleaula, tá ok? Eu espero que vocês fiquem com Deus, continuem se cuidando, a pandemia não acabou, tá bom? Que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.